Fala galera, bom dia! Bom dia! Hoje é domingo, 31 de outubro, dia de Halloween. Pra quem não sabe, essa festa é muito comemorada nos Estados Unidos, mas está ganhando força cada vez mais aqui no Brasil. E nós acordamos animadas hoje, né Emily? Muito, ó, tem coisinhas aí, ó. Tem fantasia. A gente tá indo, neste momento, para São Paulo, numa festa de aniversário de uma pet. Não vou revelar quem é ainda, vocês só vão saber quando a gente chegar lá. Ou vocês vão saber sempre no título do vídeo, tá? Quando você olha o título, você já sabe o que é, tá bom? É. Não vai na onda da Fran, não. Então, além de aniversário, é também uma festa fantasia. Então, a gente tá saindo de casa agora. Que horas são, Emily? 10h27 da manhã, a festa está programada para começar 1h da tarde. A gente não vai ficar muito tempo, temos um compromisso, mas prometemos boas imagens e boas risadas para vocês por aqui. Eu espero que vocês se divirtam. Gente, eu só quero falar uma coisa. O Comedião, ele escolheu uma fantasia... Que tá hilária, a fantasia do Comedião. Vocês vão ver. Com certeza, eu acho que vocês vão adorar. A gente promete boas imagens, boas risadas também. E espero que vocês se divirtam igual a gente vai se divertir. À distância, claro, mas que vocês gostem do que a gente vai trazer aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho. É, tô aprendendo. E para quem não segue a gente lá no Instagram, já vai lá no Instagram, segue a gente. Ah, palma para a Fran, aprendeu. Porque lá a gente mostra quase tudo ao vivo na nossa vida. Quase tudo. Só que quando a gente vai no banheiro, a gente não mostra. É, exatamente. Então é isso, galera. Estamos saindo de casa. Os meninos já estão ansiosos. Ó, todo mundo aqui no meu pé esperando para sair, preparando a fantasia e vambora. Olha aqui as fantasias. Essa daqui vai ser do nhoque, esta daqui é a do Bolt e esta daqui é do Comedião. Peruca. Que vocês já viram, provavelmente, alguns shorts por aqui. Do Chuck. Gente, vamos bater naquela casa? Mas e se a tia da casa não quiser se incomodar? Ih, olha lá, tem até uma imagem parecida com a gente na porta. Não vai ter problema, não. Você está ansioso? O que é esse pitoco balançando para a mamãe? Você está ansioso? Você quer muito se vestir de Chuck, né? Vamos, então. É, Comedião? Vamos, então. Vamos. Ó, gente, uma dica, hein? Já pega essa dica, ó. Para quem quer deixar a roupinha aparecer, eu fiz um cortinho básico aqui na roupinha. Eu vou pendurar a guia. E agora a gente tem toda a roupinha aparecendo, ó. Tanto dele quanto do nhoque. Ó, do nhoque também está para fora aqui. A do Zorro não precisa porque a do Zorro a coleira fica solta. Então, se você tem uma roupinha linda, quer colocar no seu pet e quer andar na rua com coleira, já faz esse cortinho aqui que vai ser legal, ó. Chegamos! E o aniversário é de quem? Raninha! Oi, Raninha! Oi, Raninha! Oi, Raninha! Oi, Raninha! Oi, Raninha! E você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Gente, chegamos! Depois de uma hora e meia de estrada, tá chovendo, tô toda descabelada. E olha quem tá aqui do meu lado. O aniversário é todo dela, né, menina? Eu tô aqui com os meninos e a gente tá esperando, ó, os meninos todos caracterizados. A gente tá esperando o pessoal terminar ali a arrumação da festa. Chegamos cedo. As pessoas esfomeadas chegam cedo. E a Raninha tá aqui do meu lado, olha só. Olha só. Olha aqui, hein, Chingo! É a amiga Shashisha. Você já está aqui? Ai meu Deus! Você já trouxe a xixi? Ai que beijo! Gostoso! Olha lá! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo temperamento do Pincher mesmo, né? A gente tem um certo cuidado porque eles fazem barulho Eles vão ensalar bastante, né? Exato Então a gente toma esse cuidado A gente evita de deixar perto dos grandes Porque numa reatividade dos grandes A gente vai ter um problema O Pincher não sabe o tamanho que ele tem, né? É, ele acha que ele é um doberman Ele não imagina, né? O senhor abóbora virou purê Tá destruído aqui na mochilinha O Chuck já era O Chuck já tá destruído E o senhor Frankenstein tá aqui, ó Frankenstein já era também, gente E é isso aí, gente A festa foi uma delícia Deixa o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal Manda pra todo mundo Ativa o sininho Manda pros amigos Cadê o sininho? Você não falou do sininho? Ah, é Ativa o sininho Ativa o sininho E foi muito legal, gente Rever cães que fazia tempo Que a gente não via Conhecer cães novos Vocês viram aí a bagunça Que eles fizeram na piscina E a gente se diverte Mesmo não estando com eles Ou mesmo o nosso cão Não participando disso A gente se diverte de ver, né? Foi muito legal Muito legal mesmo E é isso aí Vamos ficando por aqui Agora vamos pegar a estrada E voltar pra Sorocaba E eu toda destruída Chuva Descabelada Um grande beijo E até o próximo vídeo Beijo, gente